Estamos aqui na Queda Livre para saltar com paraquedas, galera se preparando, alguém já saltou? Alguém vai saltar ainda? Tá pronto aqui? Esse cara aqui é o Marcos. Primeiro salto? Primeiro salto. Vamos fazer o primeiro salto de paraquedas na Queda Livre. Vamos saltar aqui de lá para cá. Gravar a posição, de lá para cá, barriga para baixo. De lá para cá. Pode dobrar a perna, o calcanhar aqui nas costas. Levanta a mão. Tchau. 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou, me tornou Você me pegou, me tornou, me tornou Você agora, para sempre E aí Rodrigão, olha o paizão aí! Conseguimos! Parabéns! Parabéns! Valeu gente! Obrigado pela confiança aí! Valeu! Esse é o cara! Obrigado por ter emprestado o maridão aí! Que trouxe o bebê do outro! Valeu Rodrigo! Um beijo! Ah garoto! Tchau! 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 Tchau!